O que é que ela acaba? O que é que ela acaba? Aquela mulher com caras de pé Todos nas telas foram mortos Outros fugiram para a Belongia E parece que os dois espiões Estão de olhando assim Raab Raab Olha a janela e a porta Sai para fora Porque sua casa está salva E aí